O beneficente no rio, a rainha dos baixinhos fez uma confidência. Já está enjoando por causa da gravidez. O jogo vai começar, mas já se vê que a estrela da festa não chuta, cabeceia. Qual a pessoa que você mais está querendo ver? A Xuxa. A Xuxa. Ou a Xuxa, né? Xuxa na cabeça, na camisa, no coração. E ela surge. Oi, Xuxa! Xuxa, Romário e Ronaldinho foram as maiores atrações de um evento que reuniu 12 toneladas de alimentos para creches e orfanatos. Ela mostrou a Ronaldinho a camisa do Flamengo para o filho dela, que vai nascer em julho. Mas só pediu autógrafo a Romário, que é jogador do Flamengo. Como eu sou flamenguista, todo mundo acha que o meu bebê já é flamenguista. Claro, ela é também a rainha do baixinho. Eu tinha o Romário. E de Ronaldo, que até poucos anos atrás era uma criança. Eu curti muito e curto ainda hoje e acho o maior barato estar aqui junto com ela hoje. Apesar da simpatia habitual, Xuxa confessou que não estava se sentindo muito bem. É o segundo dia de enjoo, meu. Eu nunca tive enjoo, estou tendo agora. Vai fazer o quê? Mas vou fazer o show. Se eu ficar um pouquinho enjoado, dou uma saídinha, enjoo um pouquinho e volto. Romário e Ronaldinho foram coadjuvantes por um dia. Eles não cantam, não dançam, mas por alguns minutos fizeram a torcida esquecer a rainha dos baixinhos. Romário contra Ronaldo. Artistas e amigos completando os times. E se era dia de show, eles deram. Virulas, dribles e gols. Ronaldo perdeu por 4 a 3 para Romário. Mas quem venceu foi a torcida. Depois de 5 horas de calor, muito calor e espera, Xuxa surgiu no palco. Quem diria que ela estava enjoada? 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 Obrigado.